Música Se como se na fato em tal prioridade barradio comunidade de Sira, mas que é uma era digitalização. Secretário Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Ximenez, Ratolia Hirakne, a foi assinado contrato o rádio comunidade Sanurresen Ritu, o seu município Sanurresen Rua Noreuá. Espírito Dias Ximenez, goberno da Sias e tal prioridade na fatima barradio comunidade, tamba barradio Hirakne pertencem a barradio comunidade nyan. O goberno iha programa área comunicação social nyan batinan limane, prioridade idamos, maka onça fortifica no amoris tan radiopunidade. Agora iha radiopunidade sanurresen itu. Daíbe, iha tina lima e te buka atuh fortifica, katak atuh haforsatan radiopunidade serdelegialna, nomos atubele hamuristan radiopunidade seluta. Néga? Tamba sama atuh fortifica, tamba sama pesiza atuh hamuristan, kriatan radiopunidade. Primeiro, radiopunidade nyan, radiopunidade moris pounidade. Radiopunidade. Radiopunidade naram komunidade nyan katak radio pounian, komunidade nyan. Tamba nyan mania moris iha komunidade nyan. nyan nanu governum seng katak radio pounian, nyan kriatan radiopunidade nyan kriatan. E aí da minha radicomunidade, beleza, alô, no serviço que eu não sei. E todos os companheiros, eles falam, o avanço de tecnologia, o senão, 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 o senão. O senão, 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 o senão A educação social compromete aceitar o nosso prioridade com a boa formação base de estornos jornalistas Sira Neve, Acnara An e Rádio Comunidade Sira, onde eleva Sira Neconhecimento e Ares Jornalismo União. Lamberto da Silva, David Araújo, GMN.